Que ela chegou lá em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, e parece que a gente tá fazendo um Jornal da Madrugada. Tá muito escuro aí também, Larissa. Bom dia! Bom dia, Rael. Bom dia pra você que se prepara pra sair de casa, principalmente você daqui na Baixada Fluminense. Tome muito cuidado, porque a chuva é forte. Exatamente isso que o Rael falou. Aqui tava claro, tinha amanhecido normalmente por volta das 5 horas da manhã, e agora o dia virou noite. Não dá pra enxergar quase nada. A gente tá a mais ou menos 10 quilômetros do centro de Nova Iguaçu. A chuva cai muito forte. Sorte da nossa equipe, minha, né, e do nosso produtor cinematográfico, o Zé, é que tem um pedacinho de telhado aqui pra gente se abrigar, porque a chuva cai muito forte. Como você falou, Rael, a previsão não era essa. A previsão era de chuva fraca a moderada a qualquer momento ao longo do dia. E assim permaneceria até sexta-feira. Mas é tempestade, aquela tempestade de verão. Tá até difícil de conseguir escutar o que você fala. Você provavelmente tá escutando o barulho da chuva através do microfone. Tá realmente uma chuva daquelas assustadoras que acontecem no verão, no final da tarde, por causa do calor. Mas hoje acontecendo de manhã e sem calor. Aqui tá bem friozinho, a temperatura caiu bastante. Tô até arrependida de não ter trazido meu casaco. Você que tá saindo de casa, bota, além do guarda-chuva, um casaco na bolsa, porque tá frio sim, tá? Aquele vento bem mais gelado. A chuva tá tão alta, Rael, que eu mal tô conseguindo escutar o que eu mesma tô falando. Então é melhor entregar pra você, até porque tá caindo muito raio, muito trovão por aqui. Assim que ela diminuir um pouquinho, eu volto a falar com você. Combinado, Rael? Claro, Larissa, combinado. E aquelas imagens que a gente tava mostrando, isso, essas aí, também são em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. E olha, na segunda-feira, se eu não me engano, na segunda, a Larissa falou algo muito verdade. A previsão pode errar, porque o nome é Previsão do Tempo. Se fosse certeira, seria Precisão do Tempo. E ela errou, dessa vez errou bastante. Hoje não fez calor, mas segunda e terça, meus amigos, fez muito calor. Fez mais calor, segunda e terça, do que todos os dias no mês de setembro. Eu tô falando isso individualmente, tá? Não tô falando, né, se você falar dia a dia, os dias de segunda e terça foram muito quentes. Em setembro a gente não teve dias tão quentes quanto de segunda e de terça. Por que que eu tô falando isso? Porque eu botei energia solar lá em casa e gerou muita energia. Olha esse vídeo aí na freguesia. A gente tem imagens de Nova Iguaçu e aí do outro da freguesia. Freguesia Jacarepaguá, né? Isso aí, olha só. Venta muito, gente, muito mesmo. A Carol falou com a gente agora há pouco. A gente não vai colocar a imagem dela, porque ela teve que sair correndo pra se abrigar. Porque de repente, coitada, veio uma chuva de vento. Molhou toda a Carol, ela teve que correr. Porque tá chovendo muito forte também na Zona Norte. Então daqui a pouquinho vai ser o rio inteiro debaixo da água. Lá na Zona Sul, onde a Mayara tá, já começou a chover, Robredo?